Então, eu entrei nesse mundo do entretenimento, né, que é um mundo fascinante, meio que por acaso. Na verdade, minha trajetória profissional, ela sempre foi assim mais voltada a áreas de gestão. Então, planejamento, marketing, recursos humanos. Eu trabalhei 20 anos na Globo, né, na Bahia, empresa de comunicação. E lá foi assim minha grande escola e lá eu pude aprender pelos diversos aspectos da gestão. Então, no entretenimento eu fui trabalhar porque era um evento já muito consolidado, Camarote Salvador. Quando eu cheguei lá, ele ia fazer 15 anos. Então, é um evento muito forte, muito reconhecido nacionalmente. Mas a gente sentia que a gente precisava dar um passo. E um passo em termos de planejamento, de gestão, de transformar esse evento numa empresa pra que a gente pudesse galgar novos desafios, novos eventos, novos projetos. Normalmente, pra quem não tá nessa indústria há muito tempo, parece que o evento é uma coisa que você não tem um nível de planejamento muito apurado, que você não tem, às vezes, um nível de profissionalismo. E eu sempre digo, assim, que é um negócio com qualquer outro. Ele precisa de planejamento, muito planejamento, porque o evento já traz em si as eventualidades que acontecem. E é enorme, né? É. É enorme. Fui lá, quando eu fui, gente, eu fiquei encantada com o tamanho, tipo, várias estruturas, a estrutura toda. Muita gente, várias coisas acontecendo dentro do evento. É incrível. É. Então, você já sabe que durante o evento, você vai lidar com várias eventualidades, né? O nome já fala. Então, quanto mais planejado você estiver, melhor, né? Você tem que lidar com o público. No nosso caso, que é carnaval, você lida com o público bastante alegre, digamos assim. Muito animado, né? Enfim. Que deve dar muito tempo. É. Então, tem que tá tudo muito redondo, muito amarrado. Tem que tomar as coisas assim, né? Tem que ter uma estrutura bem... Exato, exato. Então, eu fui parar nesse meio, né? Por conta desse meu DNA de planejamento, de gestão de pessoas, que é uma coisa muito importante também, quando você tá fazendo o evento. E aí, lá se vão uns oito anos, né? Eu digo que é um meio que parece uma cachaça, assim. Você gosta e você não quer mais deixar. E é muito fascinante. Muito fascinante. Não, só da gente trocar uma ideia aqui antes, a gente já ficou encantada. Imagina você vivenciar tudo isso, né? E quanto tempo antes vocês começam a planejar o carnaval? Então, o Camarote Salvador, ele é um evento 100% proprietário. Então, desde a parte de vendas, comunicação, a própria produção, toda a parte orçamentária, ele é 100% feito pela Premium. Então, a gente começa a planejar o evento seguinte, antes mesmo que o do ano termine. A gente lança a venda na quarta-feira de cinzas. E aí, a gente tem um volume de vendas muito bom. Então, a gente começa a planejar ele, eu diria assim, que já no day after ali do evento. E assim, a gente segue o ano. A gente fala, mas assim, vocês fazem isso o ano inteiro? Se tivesse mais tempo, a gente ainda precisaria. Porque tem muito cuidado, assim, né? Em tudo que faz, em todo planejamento. Então, é o ano mesmo todo de dedicação. Gente, vocês sabem que antes da pandemia, inclusive, eu passei o carnaval no Rio de Janeiro. E aí, na quarta-feira de cinzas, eu comprei Salvador. Passagem, ingresso, tudo. E foi? Não, né? Entrou a pandemia. Ah, meu Deus! E esse é o meu primeiro ano, eu nunca passei carnaval lá. Você vai se apaixonar. Quarta-feira de cinzas, eu acordei com as minhas amigas. A gente até criou um grupo chamado Surto Coletivo. Porque todo mundo, tipo, 15 pessoas. Passagem, ingresso, vamos, vamos. Animadíssimos. Aí, do nada, começou. Ai, não sei o quê, doença, é isso? Fechou, não vai ter. Porque assim, não, não é possível, gente. E foi quarta-feira de cinzas, é verdade. Que abriu pra vender. É, normalmente a gente abre esse ano. E todo mundo falava, um ano? Vocês estão loucos? Vocês não sabem que você vai estar viva? Eu falei, claro que vou. Como assim? Realmente, é muito antecedência. É que a gente tem um público muito fiel. Então, acho que tem aquele, assim, tem os heavy users mesmo do carnaval e do camarote salário. Pera muito, né? E que já sabe que vão e que acho que é tipo, olha, deixa eu garantir aqui. Porque alguns dias realmente esgotam mais à frente, né? Então, você acaba pagando mais caro. E a gente tem um volume de venda muito bom, assim, nessa largada. Lu, a Primo nasceu junto quando você entrou pra cuidado, pra fazer o camarote de Salvador? Não, a Primo, ela já existe há 22 anos. Ontem. É. Eu tenho 8 anos lá. Então, ela já tem. Ela foi criada por dois sócios, né? Que são os sócios até hoje. E que entraram, já fazia, eles entraram nessa indústria. Um já era do entretenimento, ele também tem blocos de carnaval. E o outro também, o outro entrou nessa indústria. E lá eles, e até hoje, eles estão aí à frente. Mas são, o camarote de Salvador fez 20 anos em 2020. E agora a gente vai pro 21º, né? Em 2023. Por conta dos dois anos que não tiveram. Então, teve um descasamento aí de datas. Porque o primeiro ano dele foi 2001. E ele vem numa crescente. A gente sempre tá reavaliando o projeto. Readaptando. Em 2018, a gente fez uma grande pesquisa de mercado. Pra saber a tendência do consumo de entretenimento no público jovem. Porque um evento de 20 anos, ele precisa estar olhando na frente. O que esse público quer, né? Pra não envelhecer junto com a idade da empresa. E aí, em 2018, a gente fez uma grande mudança. Fruto de uma pesquisa bem grande. Que a gente fez não só com os nossos clientes. Mas também com o público que pode vir a ser o nosso consumidor. Que máxima essa dica, hein? Porque aqui, né? Você sabe que o nosso podcast é principalmente pra inspirar quem ama empreender. O que tá começando. A gente recebe vários feedbacks da galera. Meu, isso me ajudou muito. É bem importante isso, né? Ter uma empresa de mais de 20 anos. E você ter esse desafio de sempre estar à frente. Com novidades pra trazer. E pesquisa, assim. Acho que você conhecer o seu consumidor é tudo. E de novo, eu acho que em qualquer área de negócio. Em 2017, a gente fez um evento que foi um evento lindo, né? Muito bem avaliado. A gente sempre faz pesquisa de satisfação no pós-evento. Então, foi um evento que foi muito bem avaliado. Mas a gente sentiu assim... E agora, né? O evento foi legal, tá bem avaliado. O serviço impecável, que é o nosso forte mesmo, né? É o serviço. Mas a gente sentia, assim, que precisava de algo mais. E foi daí que a gente foi realmente fazer essa pesquisa bem aprofundada. Da tendência, né? Desse consumo de entretenimento do nosso público. Do público 18 a 25. E aí, fizemos mudanças de projetos. Mudanças na grade de atração. Algumas interferências que a gente tinha no conteúdo do evento. E aí, foi um passo importante. Eu sei que daqui a pouco teremos que fazer novamente. Até por conta de tudo que a gente viveu. Muita coisa mudou, né? Exato. Pra quem não conhece o projeto... Eu vou falar do Camarote de Salvador, né? Porque eu já fui e amei. Pra quem não gosta... Ah, eu não gosto de música de carnaval. Lá dentro, a gente tem balada. Com DJs muito tops dentro. Então, assim, parece que você tá em outro ambiente. É muito legal isso, né? É gigante, Bel. Você vai amar. Tô ansiosa. A quantidade de gente que entra e sai o tempo inteiro, né? Então, cansou da música, pode ir lá. Fora que você vê os trios passando embaixo. É uma alegria só. É, que acho que isso aí também foi uma transformação. Foi antes até de mim. Que foi a música eletrônica no carnaval. Você já tinha os trios passando. Tinha algumas bandas que tocavam. Porque o trio tem um determinado momento que eles param. Então, sentia a necessidade de ter mais conteúdo de entretenimento dentro do Camarote. Então, veio a música eletrônica. Então, ele foi pioneiro nesse sentido. De levar esse estilo musical pra dentro do carnaval de Salvador. E hoje, a gente tem, além do Mirante, que passa os trios, a gente tem os dois palcos. Tem um palco eletrônico e tem um palco onde tocam as grandes bandas. E aí, a gente mistura tudo mesmo. O funk, o axé, o samba. O mundo vai ter já. E aí, o sino. E aí, o sino. O município.